Menina O nosso amor não se acabou Feliz eu quero te abraçar Não vamos mais brigar O que passou, passou Se tudo começou tão bem Numa linda noite de verão Sem teu amor não sou ninguém Vamos ficar de bem Quer ter o meu coração Menina eu vim te procurar O nosso amor não se acabou Feliz eu quero te abraçar Não vamos mais brigar O que passou, passou Menina eu vim te procurar O nosso amor não se acabou Feliz eu quero te abraçar Não vamos mais brigar O que passou, passou Não quero te ver triste assim Sofrendo nessa solidão O nosso amor não vai ter fim Por isso vem pra mim Me mata de paixão Menina eu vim te procurar O nosso amor não se acabou Feliz eu quero te abraçar Não vamos mais brigar O que passou, passou Menina eu vim te procurar O nosso amor não se acabou Feliz eu quero te abraçar Não vamos mais brigar O que passou, passou Me aquece com esse teu calor Que faz meu corpo estremecer Quero somente com esse teu amor Quero somente teu amor Sem ele nada sou Não quero mais sofrer Menina eu vim te procurar O nosso amor não se acabou Feliz eu quero te abraçar Não vamos mais brigar O que passou, passou Menina eu vim te procurar O nosso amor não se acabou Feliz eu quero te abraçar Não vamos mais brigar O que passou, passou Simbó Ô velê Cadê você, menino?